No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Você tem algum chique, segredo seu Tipo, muito estranho, enfiar o dedo no cu e cheirar Cara, eu tenho, que minha mulher não sabe Eu vou falar agora Juro por Deus, verdade Espírito do chapéu, é verdade Espírito do chapéu Um eu já falei pra ela, que eu quase apanhei Ela achou que é mentira, mas não é No whatsapp eu vejo a foto da mulher Eu tenho que clicar, dar o like Depois tirar As vezes eu esqueço de tirar o boca de catarro Whatsapp? Não, no insta Eu tô passando no feed lá, aparece uma mulher Aí eu tenho que tirar Se eu passar sem dar o plau Eu tenho que voltar, dar o plau, tirar e continuar embora Caralho, o cara tem tique de like Tem, te juro por... Desde criança, deve ter facebook aqui Só é mulher Juro por Deus Não, feia, bonita Aleijada É só as de biquíni É só as de biquíni Espírito do chapéu Espírito do chapéu Que espírito que é? O do chapéu? O do chapéu lá, cara Espírito merda Espírito do chapéu Pegou mesmo Calma aí, ela pegou você com o dedo no cu Ela falou que pegou você dormindo com o dedo no cu Com o dedo na bruca Tá vendo, ó Eu já perguntei um tique porque, né? Eu imaginei, eu falei Do nada o cara deve ter o dedo no cu cheirar Espírito do chapéu, deve ser o Ronaldinho Gaúcho Espírito do chapéu invertido Tem isso também Ou um cowboy É, o cowboy também, velho Ô, mas calma Esse é o tique, sua mulher Espírito sã Você contou pra ela, do like E o outro, que ela não sabe O outro é o seguinte Puta, amor, desculpa Mas é verdade, juro Juro, juro Quando tá passando a rua Eu vejo uma mulher bunduda É verdade, tá? Desculpa, é verdade Eu vejo uma mulher bunduda Eu tenho que ganhar três vezes pra bunda dela Mas eu não imagino nada Eu só olho Eu falo, puta que parou Fudeu Aí eu olho duas Olho três e fico zero Tá ligado? Agora ela vai ficar te reparando Vai Não, já ficava Ela sabia Vai folhando pros homens Vai ficar olhando pra homem Já olha Você acha que eu não vi Se eu olhando pro Igão, rapaz? Credo Tanto homem gostoso Ela olhou com pena Olha, o Igão Pela Ah, o Igão Ai, meu Deus, o Igão Espírito do chapéu Da desgraça pela E aí Vai virar Isso eu nunca falei pra ninguém Mas é verdade Acontece Às vezes eu olho pra mulher sem bunda Eu tenho que olhar pra duas com bunda Pra dar três Verdade Verdade Júper É, verdade Eu fico procurando Às vezes eu quase bato o carro Por causa dessa merda Mas vamos Vamos trocar de assunto Tá Por favor Vamos trocar de assunto Pelo amor de Deus Vamos trocar de assunto Que cara especial Se você quer um iFood Aquele que faz tem Essa é outra propaganda Eu acho que é um iFood Eu acho que é um iFood Obrigado.